Eu deixei há muito tempo o rincão onde eu nasci Hoje só resta a saudade da casinha em que eu vivi Da primavera florida do saudoso bem que vi Vou cantar da siriena de uma cabocra morena que jamais eu esqueci Nunca mais eu vi a lua despertar na imensidão Nunca mais fiz serenada lá deixei meu violão O enredo da poesia fugiu da inspiração A culpada foi aquela orgulhosa por ser dela Desprezou meu coração Hoje aqui longe de tudo me tornei um sonhador Não me sai do pensamento a imagem de uma flor Esta flor que eu não me esqueço ainda me causa dor Ela acabou pra pequena que de mim não teve pena E negou meu seu amor Então querido dos sonhos meus Lembro com saudade daquela gente que eu disse adeus Então querido dos sonhos meus Lembro com saudade daquela gente que eu disse adeus E aí E aí E aí E aí E aí E aí